Vamos enfrentar o frio, morrendo de medo Não imaginava que fosse ser tão tenso assim Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira Se você é novo no canal, seja bem-vindo Meu nome é Raquel E como vocês estão vendo, eu não estou em casa, né? Estou no restaurante do marido, porque hoje ele tem um dia de trabalho Então eu resolvi vir aqui com ele, fazer um pouco de companhia, sair de casa O restaurante ainda não abriu, então é por isso que eu também estou sem a máscara Antes que vocês me perguntem E é isso gente, lá fora está, como sempre, no inverno Um dia muito cinzento, bem frio, chovendo E hoje à noite vai nevar, mas vai nevar muito, muito, muito Então eu acho que está todo mundo preparado para isso Porque amanhã a gente vai acordar numa Amsterdam bem branca Falaram que vai cair uns 20 centímetros de neve Então vamos ver Então também por isso que eu resolvi sair de casa agora, que ainda posso, né? Enfim, sejam bem-vindos a esse vídeo E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, já deixando seu like E é isso, bora começar mais um dia comigo E para vocês que ainda não conhecem o restaurante do Maridão É esse daqui, tem esse, o Martineau E tem aquele lá no lado, que é o Buff Mas o no lado, infelizmente, realmente está fechado O Martineau que está aberto para takeaway Então as pessoas que querem pedir comidinha, vêm para cá Sentam aqui, sentam não, ficam em pé aqui Tem o cardápio E aí a Laura ou a Andrea Ficam paradinhas aqui Para atender as pessoas E aí o restaurante em si está fechado, infelizmente Aí lá atrás é que fica a cozinha Mas eu espero em breve que a gente possa abrir de novo, gente Sinto muita falta desse lugar aberto E tem lugar para sentar aqui fora também Aqui dentro, normalmente, também tem lugar para sentar E agora, nada, né? E ó, quando eu saio com o Itai Eu sempre aproveito para trazer todos os brinquedos Que a gente tem em casa, como os bichinhos dele E aí ele se diverte também um pouquinho O Naná também veio junto, né? E essa daqui é a vista, né? Que temos Essa rua se chama o Van Balerstrat E quando você segue para lá Tem o famoso Museum Square O Museum Plain Que é aquela quadra cheia de museus Que, infelizmente, não tem nada para fazer lá agora E até nas ruas Está muito tranquilo para um sábado, né? Mas enfim Então, gente Esse daqui é o restaurante Que não está funcionando, né? Como eu falei para vocês Ai, triste, né? Um restaurante que estava indo tão bem E agora está desse estado A gente está usando para guardar, né? As cadeiras Tudo que, na verdade, a gente usa lá fora No terraço Então, está tudo aqui Isso aqui é a mesa que fica lá fora também No Martinon E agora é isso, gente E realmente é de quebrar o coração, né? Ver esse restaurante desse jeito E pensar que já vai fazer um ano agora, em março Que as coisas estão paradas Então, por isso que Quando eu falo com vocês Que a gente está preocupado Que a gente não sabe como é que As coisas vão estar daqui a uns meses É por causa disso Porque o aluguel não é barato aqui em Amsterdam E isso está continuando A gente está ganhando o auxílio do governo Só que é pouco Então, realmente, está muito complicado E eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal A gente fica, assim, meio que Tentando pensar ao longo prazo Que vai dar tudo certo Só que, realmente, a gente não sabe Especialmente quando você tem os negócios Que não estão funcionando A gente não tem como saber Como as coisas vão estar daqui a alguns meses E se tudo voltar ao normal A gente também não sabe Como é que vai estar essa questão de turistas Porque a gente recebia muitos turistas Muitos brasileiros aqui também no restaurante Será que vocês vão poder voltar a viajar Pra cá dentro de alguns meses? Então, são coisas que Infelizmente, agora Nos deixam um pouco estressados E preocupados Mas A gente tenta manter a fé Com certeza E não pensar muito Daqui a alguns meses Porque, realmente, a gente não faz a mínima ideia E o interessante agora É que o Ilan também está pensando Em como mudar Esse restaurante Era um restaurante que dependia muito Das Das pessoas que iam assistir Os concertos aqui perto E como não vai ter show Nesse próximo ano A gente está pensando Em outras coisas O que a gente pode fazer com esse lugar incrível Numa locação incrível A não ser de servir comida Para as pessoas que iam assistir Os concertos Aqui no lado Ai, gente, é complicado E pensando Antes do Corona Assim, estava tudo tão bem Os negócios estavam indo tão bem E agora Tudo mudou Mas faz parte Com certeza Não somos os únicos E se você também está Numa situação um pouco difícil Financeiramente Estamos juntos A única vantagem De ver o Martino Assim, fechado É que a gente pode Fazer essas brincadeiras Com o Itai, né E ele pode correr Para lá e para cá Sem perturbar As outras pessoas Ó, Laura Que gente Presente Obrigada por ter Ficado aqui Durante essa pandemia Com a gente E olha quem está aqui A Moriolaine Ela veio tomar um cafezinho E temos aqui Um Itai Esse lugar aqui Virou uma creche, né, gente Olha só o estado Bom dia, Amsterdam Gente, sério Nevou muito, muito, muito E ainda está nevando E eu não sei se vocês conseguem Ver ou ouvir Mas Está uma ventania Lá fora Deixa eu mostrar aqui Também para vocês Olha só É desses 27 anos Que eu estou morando Aqui na Holanda Às vezes Que nevou Tanto assim Foram poucas, viu E como vocês podem ver Não tem quase ninguém Nas ruas Só as pessoas Que têm filhos Ou jovens Que querem jogar Brincar com a neve Tenha coragem Porque está muito frio Também Ó E dirigir Nesse gelo Gente Bom dia, né, pessoal É Eu passei aquele Produtinho Para ficar um pouco Mais bronzeada Então depois que eu tomo banho É que a cor Fica certa Então Se eu tiver um pouco Laranja Vocês sabem porquê Então O Ilan E eu A gente estava querendo Levar o Itay lá para fora Para brincar na neve Um pouquinho Bem pouquinho Só para ele sentir a neve Só que Nós não estamos preparados Assim O Itay Não tem luva Não tem cachecol Então Vamos ver Vamos ver se Se a gente sai ou não Mas a gente tem que fazer Umas comprinhas Porque o Ilan Vai cozinhar hoje à noite E aí É que a gente percebe Que a gente mora Num país frio Só que neve A gente não Não é sempre que temos Então O país assim Não fica preparado Os trens ficam Os horários dos trens Ficam desregulados Tem trem que não Que não dirige O Ilan, por exemplo Não vai para o trabalho hoje Porque a gente realmente Não Não está preparado Para isso O Itay, por exemplo Tem roupa de frio Só que roupa de neve Ele não tem Então Vamos ver Se a gente sai ou não Mas eu quero muito Tirar uma foto Na neve E deixar o Itay Sentir a neve Porque está realmente Muito, muito, muito bonito Coragem eu não tenho, né Se eu não tivesse filho Eu não sairia Vou ser sincera com você Não sou muito fã De frio e neve Mas Não sabemos Quando é que vai ser A próxima vez, né Deixa eu ver Se vocês conseguem Enxergar Quanto vento e neve Está caindo Olha A rua Meu Deus E tem partes em Amsterdam Onde caiu bem mais neve Porque eles têm menos vento Aqui onde a gente mora Tem bastante vento Então eu acho Que isso também Ó Porque estão vendo lá Aquele pedacinho Não ficou quase neve Porque tem muito vento lá Então a neve não fica parada Naquele lugar Vem mais pra cá Enfim Estamos em casa ainda E Ai gente Vocês estão vendo O vento Sem coragem Sem coragem Sem coragem E aqui temos Um menininho Que faz questão De subir na cadeira E faz questão De subir na mesa Todas as vitaminas Aqui, né Pra ele brincar Agora ele quer Essas Que ele na verdade Não pode Que ainda estão cheias Bom, então é isso Gente Vamos enfrentar o frio Morrendo de medo E não por causa do frio Não por causa da neve Mas é que o vento Tá muito, muito forte Aqui em cima Você ouve o vento Ele tá 70 km por hora Gente Nem sei o que esperar Eu vou tentar tirar uma foto Eu vou tentar brincar um pouquinho Com o Itai na neve Mas se não der Realmente é por causa do vento Já estou preparada Duas malhas Uma calça que É fina demais Então as minhas pernas vão congelar Eu tenho o casaco bem comprido O Itai, como eu falei Não tem roupa térmica Mas a gente vai de carro Porque na verdade A gente vai fazer compras E aí a gente vai dar um pulinho na neve Vou ver o que eu consigo filmar pra vocês Vou filmar com meu telefone Então Espero que dê certo Tem alguém que quer Cookie O cookie que eu dou pro Elan Pro Elan Pro Itai São essas torradas aqui São super leves Bem sequinhas O Itai pode comer à vontade Mas Último, né amorzão É o último, tá Que já é Acho que o seu segundo do dia Onde eu tenho ein Eu não sei Um dia Humm 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 Três Oh meu Deus Ah 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 O que é isso? A gente está esperando aqui dentro do supermercado Porque não tem jeito Não tem como andar aqui fora Vocês viram, né? Então o Ilan vem parar na frente do supermercado Para a gente poder entrar Porque realmente está tenso Gente, sério, que drama Eu fui correr para o carro para entrar no carro com... Não, não deve estar lá Com o Itai A toca dele foi levada com vento Então agora o Ilan está procurando a toca Mas ele está procurando no lugar errado Ele está procurando no lugar errado, gente Sério Vocês viram, né? O Ilan ficou... O Ilan ficou preso com o carro na neve Não imaginava que fosse ser tão tenso assim Ele achou a toca Ah, o papai achou a toca O papai achou a sua toca E o Itai ficou muito assustado O Itai ficou muito assustado Bom, estamos na casa dos vizinhos Porque a gente se trancou Num dia de hoje A gente se trancou Domingo Ninguém trabalha Especialmente não com esse tempo Mas olha só a vista deles Lindo, né? Bom, conseguimos achar alguém Que vai abrir a nossa porta 100 euros Vamos ficar aqui esperando Até a porta estiver aberta Gente Que azar Bom, chegamos em casa E deu tudo certo Veio alguém que estava trabalhando Num domingo Com essa tempestade Graças a Deus Pagamos 100 euros E conseguimos entrar aqui em casa Os meus pais estão aqui Eles vieram jantar com o Rafa E o meu marido está na cozinha Está fazendo uma coisa maravilhosa E eu sempre falo isso, né? Gente, se der um dia desses Eu vou gravar a receita pra vocês Porque é muito fácil Mas muito gostoso É tortilha vegana Delícia, delícia mesmo Ele faz os molhos também Sozinhos aqui em casa Então é isso O pessoal está assistindo uma TV Lá fora está nevando Está frio Mas aqui dentro está mega quentinho Acendi algumas velinhas E é isso A gente vai curtir a nossa noite Eu vou mostrar um pouquinho Da janta pra vocês Ó, aqui temos as verdurinhas E temos um molho Que fica uma delícia Ele põe vários temperinhos E é molho de cashew Cashew é o que em português, gente? Não me lembro da palavra Castanha Molho de castanha Uma delícia Com limão Temos feijão Um molho de feijão E aqui quinoa Que é tipo um cuscuzinho Mas um pouco mais saudável Aí ele mistura tudo isso Gente, fica divino E o pessoal também Trouxe os cachorrinhos Pra nos fazerem companhia E pra vocês que Que não sabem Os cachorros são da família, tá? Mas eles moram na casa Dos meus pais Então não são só meus Ou do meu irmão É da família inteira Mas eles moram na casa Dos meus pais Bom apetite Todo mundo Delícia Gostaram? Esse molho verde É fenomenal E a sobremesa Um banho Fim Um Just like the lottery I just hope we could stay together We wait and see But the chances are small Just like the lottery Um Um Amém.